Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Giro Ambiental Tá No Ar. Você fica comigo nesses próximos minutos desse quadro que só traz reflexões positivas sobre como nós estamos existindo nesse planeta. Hoje sabe sobre o que a gente vai conversar? Sobre isso aqui, absorvente. Não, você não está no programa errado, não é programa de saúde, a gente vai falar de pegada ecológica. Sabe quantos desses aqui, desse absorvente tradicional, nós mulheres usamos desde a nossa puberdade até a menopausa aproximadamente 10 a 15 mil ao longo da vida. E isso, né, se a gente levar em consideração um único ano, uma brasileira descarta 3 quilos desse tipo de resíduo que a gente chama de lixo menstrual. E aí, esse lixo, ele tem dois destinos, ou os lixões, ou os aterros sanitários trazendo graves problemas ambientais porque esse é o tipo de produto que tem uma decomposição super complicada. São 100 a 500 anos para decomposição completa. O que é o mais grave disso? O Brasil ainda não tem um sistema de reciclagem de absorventes higiênicos. Alguns países têm, mas Brasil tem sim algumas pessoas que estão pensando em soluções. Hoje a gente traz aqui com muito prazer, no Giro Ambiental, duas alunas gaúchas que desenvolveram uma ideia sustentável e vai contar aqui pra gente, olha só que bacana. A Camille Pereira dos Santos, de 18 anos, e a Laura Nedel Drebes, de 19 anos, está aqui com a gente junto com a professora Flávia Tuardowski, que foi orientadora de um projeto muito, muito legal chamado Sustain Pads, absorventes sustentáveis e acessíveis a partir de subprodutos industriais. Esse projeto foi apresentado durante uma amostra virtual da 20ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASI, e ficou, olha só, em primeiro lugar na etapa brasileira da competição Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. E elas vão estar lá em Estocolmo, na Suécia, representando o Brasil de 29 de agosto a 2 de setembro, na Semana Mundial da Água de Estocolmo. Gente, que incrível! Estou muito feliz de receber você aqui, só mulheres, nessa edição. Bem-vindas as meninas Camille, Laura e a professora Flávia. Muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui contando um pouco sobre o nosso projeto, que tanto nos orgulha e deixa tão feliz. Sim, com certeza. É um enorme prazer estar aqui e ter a sua oportunidade de contar um pouquinho sobre o nosso projeto, porque, afinal, uma simples ideia que começou lá no ano passado, eu jamais imaginaria que aquilo se tornaria algo tão grande a ponto de irmos representar o nosso país em uma competição internacional. Professora Flávia, qual que é a sensação, antes da gente começar a nossa entrevista, você está entre duas gênias aqui hoje? É, na verdade, é com muita gratidão e orgulho que eu orientei a Laura e também a Camille, nessa empreitada, pra trazer uma solução pra nossa comunidade, né? Então, a gente aqui do litoral norte gaúcho, podendo contribuir um pouquinho com o nosso Brasil e mostrando que, sim, jovens, meninas, podem dar solução para os problemas que nos acometem. Agora a gente vai rever, revivenciar esse momento em que as meninas foram anunciadas como as vencedoras dessa etapa brasileira do prêmio. Vamos ver. O vencedor da edição 2022 do Estocolmo Junior Water Prize é o trabalho que vem da cidade de Osório. Laura e Camille, parabéns! Venham a palco pra vocês discursarem. Parabéns, meninas! Pois é, a Camille e a Laura são do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Osório, no Rio Grande do Sul. E aí surgiu essa ideia de vocês de trazer uma alternativa sustentável e também econômica, porque aqui a gente está falando de meio ambiente e também de pobreza menstrual. A gente até mostrei aqui, né, esse item que pra gente é básico, é luxo pra muitas mulheres do Brasil, né, que não tem isso, usam pedaços de tecido, usam pedaços de plástico e aí trazendo graves problemas de saúde, inclusive. Quero que vocês me contem como é que surgiu a ideia de criar esse projeto e como é que foi o processo de desenvolvimento até vocês olharem e falarem uau, deu certo, vamos apresentar. Bom, então a ideia do projeto surgiu através de uma conversa que eu tive com a minha mãe sobre toda essa questão de absorventes ecológicos e sustentáveis. Porém, nessa conversa, eu acabei descobrindo que a minha mãe, quando mais jovem, ela não tinha acesso a absorventes. Então, essa foi a primeira vez que eu me deparei com a questão da pobreza mensual, que consiste, então, na falta de acesso a itens básicos de higiene por parte das mulheres. E eu jamais imaginaria que esse problema, ele estivesse tão próximo de mim. Então, foi nesse momento que eu comecei a pensar, mas se houvesse, então, uma alternativa de absorvente, que, além de ser ecológico, fosse também acessível a mulheres em situação de vulnerabilidade. E foi, então, que eu vi na ciência, na pesquisa científica, o modo como eu poderia contribuir na busca de uma solução. E foi, então, que eu entrei em contato com a professora Flávia, que é professora aqui do IFRS Campos Osório, para me ajudar no desenvolvimento dessa pesquisa. E foi nesse momento, também, que a Laura se juntou a nós. Então, no ano anterior, em 2020, eu já vinha desenvolvendo um outro projeto de pesquisa, onde eu desenvolvia, já com a orientação da prof. Flávia, filmes plásticos biodegradáveis, utilizando como matérias-primas resíduos agroindustriais. E foi, então, que a prof. Flávia perguntou se eu gostaria de me juntar a ela e a Camille, contou toda a ideia dela. E saber, né? Porque eu poderia, de alguma forma, contribuir com os conhecimentos que eu já havia tido nessa minha outra pesquisa. Já com os absorventes convencionais, também existe uma camada plástica. E foi, então, que eu me juntei às meninas, e surgiu, então, o Sustentex. Sustentex. E, aliás, essa ideia vem de fibras da palmeira Jussara e do pseudo-caule da bananeira. Como é que vocês chegaram a essa conclusão que essas matérias-primas poderiam ser um potencial para essa alternativa sustentável? Bom, no caso do pseudo-caule da bananeira, como a plantação da banana é muito presente no nosso país e também na nossa região, nós resolvemos, então, aproveitar o resíduo da bananeira, que a cada tonelada de banana são produzidos 4 toneladas de resíduos. Então, nós resolvemos utilizar as fibras da bananeira e aqui nós temos elas. Essas aqui são as fibras do pseudo-caule. Depois de retiradas e tratadas. Isso. E também, os agricultores que nos fornecem o pseudo-caule da bananeira, eles também tinham muitos problemas em relação aos resíduos provenientes do açaí de Jussara. Então, nós também resolvemos agregar valor e utilizar, então, as fibras do açaí para compor a nossa camada absorvente. E acho importante também dizer que, na verdade, a gente também utilizou outros dois resíduos, que eram os abogos de milho e as cascas do arroz, que também são bastante abundantes aqui na nossa região, já que a agricultura familiar é muito presente. Só que a gente verificou nos nossos testes que, realmente, a capacidade absorvitiva das fibras do pseudo-caule da bananeira e do açaí de Jussara eram melhores, então, para o nosso produto. Já para a camada plástica, a gente utilizou os resíduos da indústria nutracêutica, que são resíduos provenientes das cápsulas gelatinosas, como, por exemplo, o ômega 3. Então, a gente descobriu que a cada produção, a cada lote, são gerados 40% de resíduos. E esses são descartados e não tem nenhum outro aproveitamento. Gente, que bacana! Desde o dia em que vocês tiveram ali a primeira luz acesa para começar a fazer isso, vamos experimentar até a conclusão do projeto. A gente está falando de um período de tempo, de quanto, mais ou menos? Ao total, foram oito meses, para estar tudo bem redondinho. Mas, em cinco meses, as meninas já tinham definido quais eram os resíduos que eram melhor aproveitados e que traziam melhores resultados. Aí, elas pegaram melhores resultados e começaram a afinar até chegar no produto final. Gente, que bacana! E eu comentei aqui sobre essa dificuldade que o Brasil tem de ter um esquema de reciclagem. Existem algumas empresas apenas fora do Brasil que atualmente fazem isso. Existem estudos até para uma compostagem, uma separação dos materiais separadamente do absorvente que a gente conhece, para a compostagem. Mas tudo isso ainda está um pouco distante da nossa realidade. E a nossa cultura ambiental aqui no Brasil também, a gente sabe que é muito frágil, né? Pensa-se pouco sobre sustentabilidade. O que é que vocês descobriram nesse período de pesquisa, de estudos, do tamanho do potencial que isso pode virar? Porque eu já estou contando que esse negócio vai fazer sucesso, hein? Eu vou... Serei adepta. É, na verdade, todo esse potencial de reciclagem, de reaproveitamento e de realmente separação, o Brasil ainda não tem. Então, eu acho que toda a inovação do projeto, assim, trazido pela ideia, pela luz da Camille, com a conversa que ela teve com a mãe dela, junto com a Laura, que produzia já filmes plásticos biodegradáveis, acaba trazendo uma outra alternativa para as indústrias que hoje não conseguem fazer o adequado descarte desses produtos, né? Então, bem como tu disseste, então a gente muitas vezes descarta na terra, né? Então, a terra que vai fazer essa decomposição, só que não tem como. Os lixões, eles são muito assuberbados hoje em dia, e ele não, acaba, a gente não consegue fazer toda essa decomposição. O próprio decomposição, a própria decomposição que as meninas testaram aqui na terra do absorvente que elas produziram é de 50% em 16 dias. Isso porque elas fizeram uma alternativa, de fato, biodegradável e sustentável. Que bacana! E uma coisa também interessante aqui, durante esse processo que vocês permaneceram, né, fazendo testes de laboratório, esse estudo consistiu em um gotejamento de solução aquosa sobre o produto. Então, assim, é experiência prática de laboratório mesmo, né? Exatamente. E seguindo as normas, né? Porque também essas normas, assim, não foram as meninas que inventaram, né, e que criaram. Elas viram o que a indústria, né, também, tipo, órgãos como a Anvisa fazem para esses laboratórios, para que eles consigam reproduzir como que o absorvente, ele pode ser, então, de fato, adequado ao seu uso. E elas reproduziram essas normas nacionais e internacionais para testar o produto que elas desenvolveram. Pois é. E esse protótipo, ele pode se tornar comercial? Como é que é, para vocês que são da comunidade científica, qual que é o processo para que isso realmente se torne uma coisa produzida em larga escala? Para ser produzido em larga escala, alguma indústria precisaria querer produzir, então, começar ali, se começar, por exemplo, ah, vamos produzir o material absorvente, né, então, quando eu falo no material absorvente, é o que é semelhante ao algodão, né, então, pegando ali o que as meninas mostraram, tanto do pseudo-caule da bananeira, quanto do açaí de jussara, ou apenas um deles, e isso já seria feito a substituição do algodão. Com equipamento simples, então, com prensa, com um reator para fazer ali um tratamento químico, que é o necessário, e uma estufa para secagem, a gente já teria o material absorvente, no mínimo, para substituir. E uma coisa bem interessante, que tu mostraste ali um absorvente, no início da entrevista, a gente utiliza tanto plástico, que o próprio absorvente, ele é envolvido em outro material plástico. Pois é, está até aqui na minha mão. É fácil, é. Mas, assim, se fosse num material, por exemplo, de papel, a gente já teria uma diminuição desse impacto ambiental reduzida em 100 anos, pelo menos, né, que é o tempo que esse material leva para se degradar. Já seria uma grande diferença. Não, sem dúvida, até é exatamente isso, essa unidade vem em conjunto com várias outras unidades dentro de um plástico que vem dentro de uma sacola de farmácia ou de mercado, né. Então, para começar a mudar o planeta, a gente já poderia começar a levar na mão mesmo, né, né. Falar para o atendente, não preciso de sacola, não. Vou levar na mão. Olha só, gente, para a gente entender a importância de tudo isso, achei importante trazer aqui uma pequena historinha, né, para a gente voltar um pouco nesse contexto todo. Vamos voltar lá no contexto da Primeira Revolução Industrial, que aqui no Ocidente, né, começou no fim do século XVIII, desde então, até a década de 60, no século XX, as mulheres continham a menstruação com pequenos pedaços de tecido dobrados. Então, era o que a gente chamava de toalhas higiênicas, que elas mesmas costuravam e que depois eram lavadas e reutilizadas. Enquanto isso, já tinha dado início o processo pelo desenvolvimento de absorventes descartáveis. descartáveis, no final do século XIX, uma empresa do Reino Unido anunciou o primeiro tipo de absorvente, mas só em 1920 é que um verdadeiramente eficaz foi lançado ao mercado. Ele era chamado de Cotex, estão aparecendo imagens aí para o pessoal de casa saber. Só que aí vem isso que eu comentei, né, meninas? Essa consciência ambiental, porque são muitas coisas reunidas, né? A gente está falando de um período histórico em que a menstruação era vista com repúdio, em que a mulher menstruada era vista como suja. Então, tudo que pudesse distanciar o corpo dela daquele sangue, melhor, né? E aí agora a gente vivencia uma nova etapa do mundo, que não dá mais para pensar em coisas que agridam o planeta. É o que vocês sentem? Essa missão está sendo cumprida, né? Observando toda essa linha cronológica, está sendo um marco histórico? Para o mundo ter vocês aqui com a gente? Exatamente. Eu acho que cabe também ressaltar que o nosso produto, né, o Sustentepads, ele contribui com o tripé da sustentabilidade. Então, que abrangem três diferentes coisas. O âmbito econômico, porque o nosso produto é 95% mais barato do que os absorventes que são convencionalmente comercializados. Ele custa apenas dois centavos. Com o âmbito social, então, para que mais mulheres possam ter o acesso aos absorventes, que são itens essenciais para que elas possam continuar realizando suas atividades cotidianas. E também com o âmbito ambiental, que é justamente em toda essa questão de aproveitamento das matérias-primas que são utilizadas pelas indústrias e também um produto que leva um tempo muito menor para se degradar e que não agride o meio ambiente. Sim, com certeza. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um novo olhar em relação ao nosso uso de absorvente, porque o absorvente envolve diferentes questões. Então, no caso do ambiental, por causa dos seus componentes plásticos, dos aditivos químicos que são utilizados nos seus materiais, ele acaba tendo uma grande pegada ambiental e também, desde a plantação do algodão com o elevado gasto de água, ele já tem um grande impacto ao meio ambiente. Então, atualmente, nós temos alternativas de absorventes ecológicos que têm esse objetivo de proporcionar, então, um produto que diminua o impacto ambiental. Porém, muitos desses materiais, muitos desses produtos, eles não são acessíveis às mulheres em situação de vulnerabilidade, que acabam utilizando miolos de pão, sacolas plásticas, porque não têm acesso a absorventes. Então, justamente, por causa de toda essa problemática que não atinge apenas o âmbito ambiental, mas também atinge milhares de mulheres e meninas que, muitas vezes, faltam às escolas por não possuírem absorventes. Então, esse é justamente o nosso objetivo, de contribuir, então, para um produto que, além de ser ecológico, seja acessível e de baixo custo para essas mulheres. Gente, que incrível! Dois centavos, né? Laura, você mostrou o absorvente? Se puder mostrar de novo para o pessoal ver melhor. Esse é o nosso protótipo. Então, na verdade, esse aqui é um invólucro de tecido que a gente desenvolveu, produziu com as sobras de tecidos das costureiras aqui da nossa cidade. E dentro dele, já que esse aqui pode ser reutilizado, vai o nosso refil absorvente que foi, então, desenvolvido com as duas camadas de biofilmes, né? Dos plásticos biodegradáveis e, no meio, a nossa camada de fibras absorventes que substituem a função, então, do algodão convencionalmente utilizado. Então, esse aqui é o sustentéreo. Gente, que legal! Fico muito orgulhosa de ver meninas tão novas, né? Pensando tão à frente assim, né? Para um bem coletivo. E agora? A partir de 29 de agosto, final na Suécia. Vocês estarão representando o Brasil e Estocolmo. Como é que está o coração? Olha, estamos todas muito animadas. Na verdade, é uma honra, é um motivo de muito orgulho poder levar o sustentéreo e mostrar tudo que a gente desenvolveu, todo um trabalho, um sentimento, assim, de muita alegria, muita emoção. Nós, três meninas, vamos representar a Ciência Jovem Brasileira. Então, isso tem muito significado para todas nós e, realmente, eu tenho certeza que vai ser uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida. Sim, com certeza. Tem sido uma experiência muito enriquecedora estar fazendo parte desse projeto. Então, nós passamos por muitas dificuldades, muitos desafios no desenvolvimento. não foi fácil até chegarmos no nosso protótipo final. Então, eu, a Laura e a professora Flávia, nós nos unimos e crescemos muito, nos desenvolvemos muito durante esse processo. Porque, realmente, isso contribui não apenas para a nossa formação acadêmica, mas também para a nossa formação como pessoas. Porque nós estamos juntas contribuindo para a busca de uma solução para um problema global. então, eu me sinto muito feliz com aquilo que a gente tem conquistado e também com todo o nosso crescimento durante esse processo. Naí, uma coisa que você mesma falou, né, Camille, ali no momento da premiação, pensar em soluções com base na ciência. Então, que não fique mais nenhuma dúvida do poder da ciência, do papel da ciência na nossa sociedade e ciência feita por mulheres. Então, estou muito feliz de ter recebido vocês três aqui hoje no Giro Ambiental. Adoraria poder dar um abraço em vocês mas vocês estão um pouquinho longe da gente. Mas ainda espero vê-las em muitos noticiários por aí cumprindo o papel de vocês com muitas vitórias e ficarei ansiosa também aguardando o resultado da final lá em Estocolmo. Obrigada, viu meninas? Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer e uma honra poder contar aqui sobre o nosso projeto. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Parabéns e muito sucesso para vocês e para a professora Flávia também. Cuida dessas meninas, hein, professora? Ah, pode deixar. E é isso, gente. Mais um Giro Ambiental chegando ao fim sempre trazendo essas reflexões, né, como a gente sempre diz não precisa radicalizar a mudança de hábito da noite para o dia, do dia para a noite mas só pensa o que eu posso fazer para diminuir a minha pegada ecológica? O que eu posso fazer para agredir menos o ambiente? Será que eu estou jogando absorvente também no vaso sanitário? Isso vai chegar para o oceano? Um animal vai ingerir? Será que eu estou descartando da maneira correta? Será que estou valorizando as mulheres na ciência? Compartilha esse programa também para mais pessoas poderem acompanhar assim você já vai estar ajudando o meio ambiente e também a ciência. A gente se vê na próxima edição. Muito obrigada, um beijo e até mais. Tchau.